Se calhar é melhor não aparecer assim, não é? Claro! Estamos bem assim? Estamos? Eu não sei. Vamos começar. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de Lipstick Fashion by Sandy. Como é que é? Estão preparados para mais um caso? Eu estou a adorar fazer isto. É certo que vou só para o segundo ainda, mas eu acho que isto vai correr bem. O vosso feedback tem sido incrível e pronto, eu não esperava outra coisa de pessoas malucas como eu. Espero que este caso também seja interessante. Eu acho que vai ser um bocadinho mais interessante ainda que o anterior. Eu sei, aqueles adolescentes eram nojentos. Este vídeo não é próprio para pessoas sensíveis e pode ferir as suscetibilidades e vai conter linguagem desapropriada, possivelmente, imagens horríveis e cenas horripilantes. Já sabem como é que isto funciona, não é? Vocês viram o primeiro, já sabem que eu vou estar aqui a maquilhar-me enquanto vou contar um caso horrível, verídico. E, portanto, temos aqui mais um make-up e mistério. Se quiserem saber que produtos é que eu estou a usar, vão à caixinha dos comentários pedir-me, ok? Que eu depois deixo na caixa de descrição toda a informação sobre os produtos que tenho andado a usar e que usei para este vídeo. Sem mais demoras, vamos arrancar com o caso de hoje. Rocky Myers é a pessoa que nós vamos falar. Há uma situação muito triste e não é possível que este caso tenha um final feliz. Vamos ver. Outro disclaimer muito importante que eu tenho que fazer é que esta história vai ter muitos mais nomes, ok? Portanto, aguentem-se aí. Vão agarrando os nomes porque... Vamos ver se eu não confundo toda também. 4 de outubro de 1991, uma senhora, uma mulher, chamada Mami Dutton, acho que é assim que se diz, estava a dormir nessa noite, estava na casa de uma prima em Alabama. A prima delas chamava-se Ludie May e a casa estava situada num bairro não muito famoso, era até bastante conotado como um local de imensos crimes, portanto, droga, crimes, não era assim muito boa vizinhança. Os locais, as pessoas da terra, até chamavam aquilo Crack Town. Por volta da meia-noite, Miss Dutton ouviu a campainha. Alguém tocou a campainha e ela foi à janela espreitar, tipo, um bocado assustada. Quem é que vai tocar a campainha à meia-noite? E ela consegue ver a Ludie May, a prima, através da janela, falar com um homem que estava, tipo, no alpendre da casa. E o homem parecia estar muito irritado, muito agitado. Segundo os relatórios com o depoimento da Miss Dutton, ela descreveu a situação como o homem estar a dizer-lhe que tinha acabado de estar num acidente de carro, precisava de usar o telefone para chamar por ajuda e avisar a família. A Ludie May, a prima da Miss Dutton, ofereceu-se, então, para fazer a chamada. Ela percebeu-se que a prima tinha deixado a pessoa entrar. E no relatório vinha também que ela tinha a sensação de que a prima estava a dizer ao homem que o marido estava no quarto, por algum motivo ela disse aquilo. A prima não conseguiu perceber muito bem porque ela não era casada, portanto, não sei se era, tipo, para intimidar o homem que tinha entrado, do género, não faça mal, porque o meu marido está ali, não se sabe. No minuto a seguir, a Miss Dutton ouve a prima Ludie May a gritar, tipo, a gritar a sério. Ok? Ela estava a ser atacada. A Miss Dutton estava tão paralisada de medo que não conseguia fazer nada. Ela não conseguiu sair do quarto para ajudar a prima. Ela ficou mesmo em pânico. Mas não teve sorte nenhuma em ficar enfiadinha no quarto, porque o homem vai a todos os quartos, vai ao quarto dela e ainda a esfaqueia de lado. Portanto, ela é também vítima desta situação. Mas ao esfaqueá-la de lado, não sei se foi, acho que foi algo meio superficial, mas ele acaba por sair muito rapidamente e ela não teve noção muito bem da fisionomia do homem. Ela não conseguiu perceber muitos detalhes em relação à cara do homem, nem nada disso. O que ela reteve foi que ele tinha uma camisa clara. Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Peço desculpa, eu sei que está um dia super escuro hoje e não vai ajudar muito, mas, tipo, vou tentar dar uma melhor. Tenho a ring light ligada, mas não sei se vai adiantar muito. A luz lá fora está péssima. A luz do meu quarto também é péssima. Portanto, a luz do meu quarto também é péssima. Como é que nós íamos? Ah, então o homem sai de casa, não é? Baza, muito rápido. Ela sai do quarto e dá de caras com a prima no sofá, esfaqueada. Ela tinha sido esfaqueada quatro vezes. Desculpa estar a dizer isto assim, tipo, como se não fosse nada. Ainda tinha o telefone na mão, ela estava, tipo, ao telefone com a polícia. Havia uns oficiais da polícia que estavam a fazer patrulha perto, então foram logo destacados para ir lá ao local. E quando chegaram ao local, deram com uma luda e meia completamente histérica, muito agitada, ainda estava consciente, apesar das facadas, e conseguiu até descrever o atacante muito bem. Era um homem, um homem de raça negra, tinha uma camisa clara, era baixinho, a camisa clara dava para perceber que tinha sangue. Nisto chega à ambulância, leva-a para o hospital, uma das facadas tinha atingido o seu coração. E então, não muito depois de ela ter chegado ao hospital, foi anunciada a sua morte. Não conseguiu resistir. Bom, depois de ela ser pronunciada a morte, a polícia acabou por ir investigar a casa, né? Queriam, obviamente, procurar alguma prova que se explicasse melhor a situação, porque aquilo era tudo, não sei se, um bocadinho estranho. Havia ali muito por explorar ainda. Eles conseguiram, então, algumas impressões digitais, e até conseguiram uma parte da palma da mão, poderia ajudá-los bastante. E a única coisa que foi notado é que o leitor de vídeo, cassetes de vídeo, VCR, estava desaparecido. Portanto, foi roubado. Então, agora é que começa aqui a complicação. Começa logo aqui. No dia a seguir, há um homem que vai à polícia e leva um leitor de vídeo que tem exatamente a mesma descrição do que aquele que foi roubado. E o que é que era estranho para ele? Ele leva aquilo à polícia porque aquilo foi encontrado na casa da irmã dele. A casa da irmã dele era tipo uma shot house. Ou seja, era um sítio onde as pessoas podiam ir para lá, conviver, beber umas cervejas, estão a ver. Era tipo um bar. E no alpendre dessa casa havia um dealer que vendia drogas lá assim mesmo no alpendre dessa casa. A alcunha dele era Butch. As vendas dele não eram segredo nenhum para a polícia, ok? Havia rumores de que o Butch cooperava com a polícia. Estão a ver, a polícia deu-lhe uma licença em como ele podia vender as drogas, mas ele tinha que ajudá-los sempre que houvesse alguma situação. Então, o Butch tinha que ser cooperativo com eles. Portanto, tudo o que a polícia precisasse tinha que haver esta troca de favores. Estão a ver? Informação sobre pessoas, sobre cenas que se passassem. Como isto envolvia a irmã daquele senhor que levou o leitor de vídeo, não é? E o Butch estava nesse sítio. A polícia não faz mais nada. Chama o Butch e... Para ver se ele tem algum tipo de informação. E o Butch leva um senhor, amigo, o que pincha dele, que se chama, tem a alcunha de Roadrunner. E eles começam a falar. E então a história deles é bastante convincente até. Eles disseram que chegou lá um tipo com o leitor de vídeo a suar completamente esbaforido a vida e que queria trocar o leitor de vídeo por drogas. Este tipo era bem conhecido até da vizinhança. A alcunha dele era Cool Breeze. Tinham todos alcunhas badas giras, por acaso. Roadrunner, Cool Breeze, Butch... Bom, a família deste tipo era até bastante respeitada na terra, mas ele era uma pessoa bastante enterrada nas drogas. Houve também outra pessoa que chegou a ligar para a polícia a dizer que parecia ter visto Cool Breeze a correr para a casa da Ludie May. Portanto, todas as provas estavam assim a dar a entender que este tipo tinha realmente feito a geneva. Cool Breeze trabalhava e a polícia acabou por ir ao local de trabalho dele para o deter. Depois começaram então as interrogações. O governador da terra até chegou a anunciar que haveria um prémio para quem entregasse mais informações. Portanto, para quem estivesse disposto a colaborar. Acontece que um homem ligou para a polícia e disse que... Não, eu conheço o Cool Breeze há 30 anos já. E eu estava perto da casa da Ludie May quando vi uma pessoa desconhecida a ir para lá. Portanto, não, não era o Cool Breeze. Mas isto é um bocadinho estranho porque esta pessoa que disse que não era o Cool Breeze era amiga da família. Portanto, era uma pessoa que trabalhava com o pai do Cool Breeze. Portanto, não tinha assim muita credibilidade. O que é que a polícia faz perante isto? Acaba por interrogar novamente o Butch e o Roadrunner para tentarem perceber se realmente... Realmente, come on, digam-me, é que nós temos esta situação assim e assim e estou-me a dizer que não é ele. Acontece que o Roadrunner diz assim... Não, não era o Cool Breeze. Eu acabei por denunciar o Cool Breeze porque eu tive uma chatice com ele e estava mesmo, mesmo, mesmo lixado com ele. E, portanto, achei melhor culpado. E, por sua vez, o Butch disse... Eu acabei por alunhar na história do Roadrunner. Achava que isto era a coisa que toda a gente queria ouvir, portanto, alunhei na história dele. Mas continuavam a dizer, continuavam a afirmar que realmente houve alguém que foi à Shorthouse para comprar drogas, ou seja, mas não tinha dinheiro, portanto, o que fez foi realmente apresentar um leitor de vídeo para obter aquilo que queria. Mas agora apareceram com um novo nome e o nome era Rocky Myers. Então, quem é que era este Rocky Myers agora? Eles foram investigar, não é? Rocky Myers era uma pessoa de New Jersey e as pessoas que eram próximas dele diziam que a sua vida tinha sido bastante difícil. O pai era alcoólico, a mãe andava a batalhar contra a depressão, até porque ela teve o primeiro filho aos 14 anos, portanto, não deve ter sido nada fácil. E, portanto, o Rocky teve uma infância bastante difícil, ele era também muito difícil para acompanhar os amigos da idade dele. Aos 11 anos ele foi diagnosticado com um problema de incapacidade intelectual, portanto, não achava a ser fácil crescer para ele. E, portanto, isto não quer dizer que ele fosse uma pessoa, ele era muito generoso, era muito querido das pessoas, mas não era muito bem compreendido, especialmente entre as crianças, portanto, as crianças não gostavam muito dele. Não sei o que é que estou a fazer estes olhos, mas ok, move on, move on. Ele tinha mesmo muita dificuldade em aprender, ele quando tinha 16 anos ele ainda nem conseguia dizer as horas, era, tipo, muito difícil para ele aprender. Mas o Rocky eventualmente acabou por crescer, tornar-se um homenzinho e casou. Ele casou e teve 4 filhos e os filhos, ao serem já questionados sobre o pai, sempre disseram que o pai era muito amoroso, foi um bom pai e que, apesar dos seus problemas com as drogas, ele foi sempre um pai presente e um pai que nunca abusou deles de forma alguma. E o Rocky vivia mesmo em frente à casa da Lula de Mãe, do outro lado da rua. Era conhecido por ser aquela pessoa que fazia aqueles trabalhos que ninguém fazia, tipo, aqueles trabalhos bem chatos, para a família, para os amigos, tudo o que eles precisassem eles chamavam o Rocky para fazer. A mulher dele trabalhava num restaurante local. Na altura em que aconteceu o assassinato, o Rocky já usava as drogas, assim mesmo, à grande, e, portanto, até já tinha sido preso por alguns... alguns roubos. Nada assim big deal, nunca foi de atacar ninguém, ele nunca foi envolvido numa situação de crime, violento, estão a perceber? Ele costumava ir comprar drogas ao Butch, mas, tipo, gastava 10 dólares, 20 dólares. Mas, pronto, a polícia começou a virar-se para o Rocky, porque, lá está, estava com estes casos de roubo à perna, então, era assim, um bocadinho duvidoso. Vamos aqui assegurar que esta pessoa não nos escapa, portanto, viraram-se para o Rocky completamente. E ele estava proibido de usar drogas por causa destes casos em que ele foi preso. Portanto, o que é que a polícia fez? A polícia chamou o Rocky a depor, fizeram-lhe testes para ver se ele estava novamente a usar drogas, testaram a urina e ele falhou no teste e, portanto, violou a lei. Foi preso e aí a polícia começou, então, a interrogação. Normalmente, as interrogações são filmadas, não é? São gravadas de alguma forma, mas, claro, esta não foi. Por isso, não sabemos o que é que foi dito, lamenta imenso, não sabemos de nada o que é que perguntas foram feitas, o que é que ele respondeu, nada. Então, a polícia veio mais tarde anunciar o que é que tinha sido feito, não é? Porque temos que confiar neles. Então, eles vieram dizer que, após o interrogatório, chegaram à conclusão de que, segundo declarações do Rocky, ele admitiu estar a usar crack, mas negava saber o que fosse em relação ao caso da Ludie, do assassinato da Ludie Man. O Rocky acabou também por dizer que não conhecia o Roadrunner e não conhecia o Butch. Quem ele conhecia era um tipo chamado Marzell, Marzell, e este Marzell trabalhava com o Butch e o Roadrunner. Também foi investigado e o Marzell acabou por dizer que o Rocky foi visto a entregar o leitor de vídeo, o BCR, ao Butch. Mesmo na noite em que a Ludie May foi morta. E ele acabou por admitir, ok, eu realmente fui entregar o leitor de vídeo à Shot House porque eu queria crack. Se calhar foi mesmo na noite do assassinato, ok. Mas ele nega que esteve na casa da Ludie May, ele disse que encontrou o leitor, tipo, assim, no chão, abandonado. Pode acontecer, as pessoas despejam coisas para o chão. Mas as coisas não estavam muito boas para o Rocky porque a pessoa que estava a apertar com ele disse-lhe de imediato, olha, é melhor conversares porque tens uma cadeira elétrica pela frente. Portanto, vê lá, o que é que és fazer da tua vidinha? Porque as coisas não estão muito famosas para o teu lado. Portanto, o cenário não era realmente bom porque ele mentiu, não é? Acabou por admitir que realmente tinha conhecido o Butch e tinha lhe entregado o leitor de vídeo. Haviam todos estes depoimentos a falar no Rocky. E, portanto, as coisas não estavam muito boas. Ele começou a chorar e, portanto, ele foi realmente acusado. Mas ainda ia haver um julgamento. E esse julgamento só ocorreu dois anos depois. Quando começou o julgamento, começaram a haver imensas contradições por todos os lados. Tipo, assumia-se coisas que não se conseguiam provar. Como, por exemplo, as roupas não batiam certo porque naquela noite o Rocky estava a vestir roupa escura e foi dito que o assassino tinha roupa clara. Cool Breeze também esteve na Shorthouse naquela noite. Portanto, estava também a suar muito. Foi dito isso. E havia uma situação peculiar. Porque, assim, o Rocky tinha um problema de pele. Tinha eczema. E este eczema fazia com que a pele dele caísse muito facilmente. Portanto, tipo, pele seca. Se fosse o Rocky ter estado na casa da Ludimei, a partir de haver indícios no corpo dela ou pela casa, eles teriam encontrado, se calhar, partículas da pele dele porque é realmente uma pele muito seca e que eles puderam reparar, tipo, a olho nu, como é que era a pele dele. E, portanto, eles realmente começaram-se a perceber de outros pormenores que eram fundamentais para este caso. E, portanto, não esqueçam, as impressões digitais. Impressões digitais que foram encontradas na casa, inclusive a da palma da mão, nenhuma das impressões digitais fazia match com as impressões digitais do Rocky. Não batia certo, ok? Não eram dele. Nada. Nenhuma. Tirando o leitor de vídeo, não havia mais nada que ligasse o Rocky àquele caso, ok? Ao assassinato da Ludimei. Rocky disse também que tinha planos para ir até um clube com os cunhados e, então, foi ter com eles, mas quando chegou à casa deles, eles já tinham saído. Portanto, não sei porquê, ele voltou para casa, não foi ter com eles ao clube. Voltou para casa e foi na volta para casa que encontrou o viciário. Então, ele aproveitou que tinha encontrado aquilo para ir à shorthouse, trocar aquilo por drogas e, pronto, ir para casa fazer a sua vidinha. Provavelmente fumar mais um bocadinho. E havia aqui uma questão racial também, porque o Rocky era negro. Onze dos júris eram brancos. Estava a portar para que o Rocky fosse culpado, mesmo não existindo provas suficientes. A prima, ainda durante o julgamento, foi a depor também. E ela disse que o Rocky era conhecido, era vizinho, não é? E que muitas vezes ia lá bater à porta para pedir gelo. E, portanto, ele sabia perfeitamente que a prima dela não tinha marido. Isso era uma das coisas que não batia certo com o facto de ela ter ouvido a prima a dizer que o meu marido está ali no quarto. Eles deviam ter pensado, ok, isto não está a bater certo, não foi o Rocky. Mas não, na cabeça destes júris, o que foi primordial foi ele conhecia a pessoa, ele sabia que ela estava sozinha, portanto, ele entrou. E, obviamente, este desfecho não era aquilo que o Rocky estava à espera, porque ele estava convencido que ele não tinha feito nada e não havia provas de nada. Ele só tinha o leitor de vídeo, mais nada. Mais tarde, houve uma melhor avaliação, melhor avaliação, em que decidiram que os júris tinham sido demasiado emocionais e, na verdade, o Rocky apresentava uma grande ameaça para a sociedade. Puxaram da cartola uma prática que se chama Judicial Override para casos que envolvem a pena de morte. E Alabama era um dos sítios considerados mais duros no crime, porque, eu vou dizer, eu vou dizer, eles eram muito conhecidos por prender pessoas inocentes que eram negras. E, normalmente, estes casos tinham, assim, picos. Na altura das eleições, estão a ver, o povo queria qual é a justiça. O Rocky não tinha sorte nenhuma e, na altura em que ele estava a ser julgado, era um desses picos em que o juiz estava prestes a ser reeleito, estão a ver? Esta prática, miraculosamente, deixou de ser aplicada. Apesar de já terem retirado essa lei, ainda estava a ser posta em prática. Ou seja, ainda não tinham libertado aquelas pessoas do corredor da morte. Seguiu-se aqui uma série de procedimentos em que os advogados do Rocky tentam que não hábias corpus, ou seja, tentar que haja mais provas em como ele era inocente, para evitar, então, a pena de morte. É um processo muito importante, é um processo que leva algum tempo, mas é super importante para alguém que realmente enfrentou um julgamento que não foi justo. Não foi justo. Todos os esforços que os advogados do Rocky fizeram para que houvesse uma maior investigação, procurassem novos indícios para provar a sua inocência, tudo foi negado. Tudo vinha para trás negado. Havia um dos advogados a representar o Rocky, que falhou, teve aqui uma falha imensa, porque não avisou o Rocky de que, portanto, a última pedida de hábias corpus tinha sido negado. E como isto é uma coisa que joga muito com prazos, com burocracias, estão a ver, como esta informação não chegou ao Rocky, e eles estavam em muito mais lençóis para poder recorrer com novos processos, estão a ver? Era uma corrida contra o tempo, basicamente. Esse que falhou em dar informação desapareceu, desistiu do caso, nunca mais quis trabalhar com o Rocky. Não sei o que é que ele terá pensado, sinceramente, mas o Rocky, coitado, estava lá preso a pensar que tinha um advogado a trabalhar para ele. Com muita esperança em algum progresso, em algum resultado positivo para ele. Até que ele recebe uma notificação a dizer que, como ele falhou na data para avançar com hábias corpus, o tribunal ia avançar com uma data de execução. Eu não sei se vocês se lembram, eu disse logo no início que ele tinha muita dificuldade em aprender e, portanto, ele tinha dificuldade também a ler. A linguagem dos advogados e não sei o quê, vocês sabem como é que é, é sempre assim, palavras muito caras. Ele não estava a perceber nada daquilo que estava a ler, ele teve que pedir a alguém para ajudá-lo. E então, lá o amigo conseguiu, conseguiu ajudá-lo e começaram logo a avançar com procedimentos para ver se não era possível fazer alguma coisa. Mas, o estado do Alabama decretou que as falhas que o advogado dele apresentou eram irrelevantes, porque o Rocky devia estar ciente do seu próprio caso. Não era culpa do seu advogado, era culpa do Rocky. O Rocky foi entrevistado e disse que, muitas pessoas pensam que quando alguém é preso, está no corredor da morte. Nós sabemos as leis, nós não somos obrigados a saber as leis, nós somos forçados a saber as leis. Nós confiamos nos nossos advogados, como é normal. E foi o que eu fiz, eu confia no meu advogado. Se eu pudesse interpretar as leis e ler em condições, eu estudaria, sem dúvida, mas eu não consigo. Então, ele conseguiu que novos advogados começassem a tratar do caso. E o que é que eles conseguiram perceber? Conseguiram perceber que o tal Margell, lembram-se? Então, o Margell tinha visto o Rocky a trocar o vídeo na Shorthouse, certo? Foi preso por estar a conduzir um carro roubado. Foi isto que os advogados, entretanto, descobriram. Os advogados do Rocky começaram a fazer uma espécie de investigação à volta do Margell e interrogaram-no. E então, o Margell confessou que um dos detetivos disse que, ok, nós vamos esquecer isto tudo, mas para isso, tens de dizer que tu viste o Rocky na Shorthouse a levar o leitor de vídeo ao Butch. O Margell acabou por admitir que, já, eu menti, eu não vi quem é que levou o leitor de vídeo para a Shorthouse, não faço a mínima ideia. Eu apenas fiz isto, desisto, porque queria livrar-me daquele carro roubado, ok? Não serviu de nada porque, para a justiça, justiça, o caso estava encerrado. Não havia mais nada a fazer, não havia mais nada que o Rocky pudesse fazer, não havia mais hábios corpos, não havia mais nada. Tenho amigos advogados, talvez eles me possam dizer aqui alguma coisa, como é que isto funciona, eu não sei. Ainda para mais nos Estados Unidos. That place is a joke right now. E não sei como é que as coisas se processam, não faço a mínima ideia. Rocky ainda lá está, já foi entrevistado algumas vezes, ele diz que reza muito, é a única coisa que ele pode fazer, é a única coisa que o conforta. Ele não mostra que está assustado, mas ele sabe dentro dele que o futuro dele não é brilhante. Tenta ser forte pelas pessoas que gostam dele. O que é que ele pode fazer? A sensação que dá é que o estado de Alabama adora a sentença de morte. Adora. Ainda para mais a negros. E eles até chegaram com novas engenhocas, novas maneiras de executar uma pessoa, que é asfixia por nitrogênio. Isto revolta-me tanto, a sério. Injustiça para mim é... É das cenas que mais me revolta. Como esta medida também não é aceitável, não é, asfixia, eles estão a tentar encontrar um novo método para ele ser executado. Ele não sabe ainda quando é que vai ser, ele não sabe ainda o que é que vai, o que é que eles vão decidir fazer. Mas, ele está à espera. O Rocky também já disse que tem sido bastante frustrante para ele ver outros prisioneiros conseguir recorrer, inclusive é sair da prisão por terem recorrido e tudo mais. E o caso dele, não conseguir fazer nada. É um caso fechado, encerrado e pronto, e não há nada a fazer. A governadora neste momento de Alabama é uma senhora de 74 anos chamada Kay Ivey. E a única hipótese que existe é que haja um pedido de clemência, pedido de perdão, qualquer coisa que ele possa fazer para que ela levante esta lei. E pronto, e o perdoo. Ela é republicana. Está a decorrer uma petição ainda nos dias de hoje para ajudar o Rocky Myers a ficar livre desta situação, não é? Se vocês pesquisarem esta governadora, ela já foi envolvida em uns quantos escândalos e nomeadamente em termos raciais. E portanto, também algumas das coisas que ela instaurou logo assim que ela foi eleita, não são muito positivas para a lei. E portanto, eu não sei se ele vai ter muita sorte. Mas, fica a informação de que está a decorrer uma petição. Eu ainda não a assinei, eu ainda não vi, não li, mas eu vou deixá-la aí na caixa de descrição. E se vocês estiverem tão revoltados como eu sobre este caso, vamos todos ler a petição e ver se é possível nós também assinarmos, nós também ajudarmos. Porque, pá, é o mínimo que se pode fazer, porque é extremamente injusto o que se está a passar. Tanto eu, como as youtubers em que eu me inspiro, por exemplo, a Beli Sarian, que eu me inspiro bastante. E foi através do vídeo dela que eu tomei conhecimento sobre este caso. Foi através do vídeo dela que eu vi a petição também a decorrer. Nós somos só youtubers, nós gostamos de maquilhagem, isto é um bocado ridículo estarmos aqui a falar de crime e estarmos a maquilhar ao mesmo tempo. Eu sei, mas é uma maneira também de captar, se calhar, a vossa atenção, porque vocês gostam de maquilhagem e, se calhar, não gostam tanto de crime. Ou então gostam de crime e não gostam tanto de maquilhagem, mas estão curiosos para ficar a ver como é que eu vou. Não sei, eu não sei, mas eu sinto que estou a fazer a minha parte de alguma maneira, ok? Esta é a parte que eu acho mais importante, é estarmos a falar de coisas sérias, a fazer algo que nós gostamos. Se eu consigo ajudar de alguma forma, é divulgar, primeiro que tudo. E nós sabemos que existem imensos casos nesta situação. Pessoas que estão injustamente presas e que estão a ser sentenciadas de morte. Portanto, além de serem injustos, nós sabemos que existem pessoas à volta que o julgaram por situações bastante parvas. Uma questão racial, uma questão de preconceito, uma questão retrógrada que continua a existir estupidamente. Porque esta governadora, por exemplo, declarou no início da sua eleição que isto não é Alabama dos anos 60. Eu vou provar que nós somos evoluídos. E outra coisa, pessoas, se está por aí alguém a ver as legendas em inglês, alguém que é dos Estados Unidos, como eu já vi que algumas pessoas dos Estados Unidos costumam ver os meus vídeos, Please, people, please, register to vote. People have the power, ok? E é engraçado eu estar a fazer este vídeo no dia em que se descobriu que o Donald Trump apanhou a Covid. Desculpem, eu não consigo parar de pensar nisso. Eu só espero que não seja a campanha dele para dois dias a seguir vir aqui para a rua dizer Baby, eu sou mais forte que o Covid. Fake news, fake news. Espero que este caso tenha sido minimamente interessante para vocês. Conto convosco aí no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.